Bom dia galera, bom dia Vamos acordar Domingão, hora de pegar o trecho São 5 e 55 da manhã O sol já nasceu aqui faz tempo já Tá bem forte, até me assustei Parece umas 8 horas Hoje é dia 14 de 6 de 2015 Manhã de domingo Tamo aqui na cidadezinha de Escada No estado do Pernambuco Tamo saindo aqui do posto São É São Gonçalo São Cristóvão, São Gonçalo Putzinha meia boca Mas a empresa cadastrou aí, vai fazer o que né Não tem espaço, tá tudo Ah, outra, não tem óleo também né Óleo só vai chegar segunda-feira Então vou ter que me virar com esse óleo aí até 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 feira Galera, vou pela 101 Já que vocês pediram tanto, tanto, tanto Vou pela 101 aí, embora tá em obra Mas tá, hoje é domingo Não vou pegar muita tranqueira Vou pela 101 passar Sergipe, Maceió, Aracaju Alagoas Vamos passar por tudo ali Tá Então já vou deixar agora o vídeo cedo Pra depois ninguém vier reclamando Que ó, você passou aqui e não avisou Então já vai tá aí postado Beleza, um bom dia Vamos embora, vamos seguir Meus amigos lá de Feira de Santana Fica esperto lá Que eu tô chegando lá também Rapaz, esse cabelo tá me incomodando Tá me dando uma agonia Que eu acho que vou pegar a minha máquina ali Vou meter a máquina de qualquer jeito Depois eu arrumo Eu achei um salão ainda Pra cortar o cabelo até agora Valeu galera Bom dia, bom domingo Ótimo domingo Um abraço Daqui a pouquinho Tamo de volta Vamos filmar por tudo aí Tô com bastante vídeo aí ainda Tá flutuando aí Vou pondo conforme eu puder Tem que pôr no Wi-Fi Porque meus cabais Tá indo pro vinagre já Beleza galera Bom dia Tchau